Pode trazer o currículo, que o moleque tá dando trabalho O pai tá foda, machucando buceta O pai tá foda, machucando buceta E mais desejado, que sexta-feira 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 Tavinha, Tavada Só peguei uma vez e já ficou apaixonado O pai caducou, o culo curro Ela já tá chamando de amor O pai caducou, o culo curro Ela já tá chamando de amor Pode trazer o currículo Que o moleque tá dando trabalho O pai tá foda, machucando buceta E mais desejado que sexta-feira E mais desejado que sexta-feira Tavinha, tafada Só peguei uma vez e já ficou apaixonado O Paca do Corro, colo corro Ela já tá chamando de amor O Paca do Corro, colo corro Ela já tá chamando de amor O Paca do Corro, colo corro Tchau, tchau.